Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou a Gabriel. E no vídeo de hoje a gente tá aqui no Outlet, porque a gente vai ali na loja da Disney ver as promoções. Não sei se todo mundo sabe, mas os Outlets tem lojas da Disney, uma em cada Outlet, e lá tem muitas promoções. É tudo muito barato, muito mais barato que no parque, né? Com certeza. É uma em cada Outlet? Tipo, o que tem aqui? Ou são só essas duas lojas? É porque só tem dois Outlets, então tipo... Sério? Sério, ué! Esses Orlando Premium Outlet só tem dois. São dois? Um na International Drive e o outro aqui. Não sabia. Que é o que a gente tá. Eu sempre acho que tem tipo um milhão de Outlet. Não, tipo assim, tem uns conjuntinhos de lojas separados, mas Outlet é oficial mesmo daqui. São só esses dois. São só esses dois. E essas lojas, gente, elas têm muita promoção. Tipo assim, no parque você paga, sei lá, 30, 40 dólares no produto. Aqui você consegue comprar ele por... 5, 10? 5, 10, exatamente. Nossa, eu tô muito ansiosa. O foda desses lugares é que você nunca sabe o que vai ter. E assim como você nunca sabe o que vai ter, tem uma coisa que fica de promoção que acaba tão rápido que você... Tipo, você ouve e fala, ah, as orelinhas da Mini de Rose Gold, parece, tá de promoção, porque vai entrar uma linha nova. Sim. A gente correu pra vir aqui e tinha acabado tudo já. Tinha. Acabado tudo. Verdade. Sempre, tipo, você tem que correr, você tem que ser muito rápido. E é por isso também que quando... Não sei se você sabe disso, mas muitas vezes a loja abre e já tem fila. Já tem uma fila gigantesca. Eu nem sei se a gente vai conseguir entrar, na verdade, porque tá de manhã. Será? Não sei. Eu espero que a gente consiga. Lá fora, de vaga, tá meio ruim. Tá. A gente demorou um tempo pra chacenar. Sim. Mas aqui dentro, tá tranquilo. Olha isso daqui. Tá tudo com obra, ó. Desde lá até aqui, ó. Tudo com obra. Aí eu tô achando muito estranho o shopping. Parece que ele tá, tipo, vazio. Parece que as lojas estão tudo fechadas. Mas tá tudo aberto, normal. Então, ó, apresento pra vocês o segundo outlet. Acho que eu nunca mostrei ele aqui no canal, que é o outlet da Vineland. É a mesma coisa do outro. Mesma coisa. Eles são tudo igual. Não muda muita coisa. Tudo a mesma coisa. Eles são abertos e aí tem umas lojinhas espalhadas. Não é como se fosse um shopping, que é tudo dentro do lugar, sabe? Mas não sei se vocês estão reparando, gente. Estamos de blusa de frio, porque hoje tá gelado aqui em Orlando. Hoje decidiu fazer frio do nada, né? Do nada. O povo fala de Nova York, que a cidade não dorme. O Orlando dorme cedo, mas quando tá acordada... Ah, o barulheiro, é? É uma barulheira o dia inteiro, é sirene. A gente achava que aqui não tinha carro de polícia, sirene. Pois é, aqui tem carro de polícia, ambulância. Obra, principalmente obra. Nossa, obra o tempo todo. É um saco, velho. Pra você aprender a andar aqui nos outlets, você pode colocar no Google Maps. Assim, tem uns quiosques aqui que falam, né? E tem o mapa físico também. Mas você pode colocar no Google Maps e coloca aqui, ó, o negocinho de andar, que eles mostram o caminho certinho. Oh, yeah, você sabe isso. Desculpa? Yeah, yeah, yeah. Você sabe o mapa, boy? É o seu canal, na verdade. Yeah, yeah, yeah. Fingindo que te conheci. Não é que me viram com a câmera da Isabela aqui, gravando ela, eles acharam que eu era youtuber. Aí falaram, ah, eu já te vi no YouTube. Tudo mentira. É, ele... O moleque americano falou que já me viram no YouTube. Não, acho que eles queriam aparecer no vídeo. É, pois é, pois é. Aí o Gabriel falou, ah, não, o canal, na verdade, é dela. Aí ele ficou tipo... É, é, é. Pô, mentiroso, caralho. Esse lugar fechado aqui é o Food Court, ou seja, a praça de alimentação, ali dentro tem alguns restaurantes, depois eu vou lá e mostro pra vocês. Mas a Disney, acabamos de achar, tá bem aqui, ó. A lojinha da Disney sem fila. Ou seja, provavelmente as melhores coisas já foram, né? Será, velho? Com certeza. Mas tá tão cedo ainda. Então aqui está, gente. Já tô dentro aqui da Disney Store. E olha, já temos... Ai, moleque. Ai, que cara. Ô, eu sou apaixonada nesses kitzinhos. Eu tenho vários. Ó, tá falando que o preço original é R$25,00, agora tá por R$13,00. Nossa, tá vendo? É 50% de desconto. Tem o quê? Você tem só do Toy Story? É o Toy Story 4, ó. É, é o do último vídeo, sim. O garfinho e tal. Ó, vou dar um R$360 aqui pra vocês verem como funciona a loja. A porta de entrada tá bem ali e aqui do lado já tem os caixas. Olha o tamanho dessa fila. E o povo pega um monte de coisa, porque é tudo muito baratinho, sabe? Aí olha só. Uh, tudo isso de promoções de coisas da Disney, gente. E como vocês podem ver, tá lotado. Gabriel, tá lotado. Todo lugar que você vai aqui, vocês barrem alguém. Vamos ver o que mais que a gente acha de barato. Olha esses bichinhos aqui, ó. Que que isso, meu irmão? É de Avatar, eu acho. Nunca nem vi. É, aqui ó. Avatar Prolemuris. Sei lá o que que é isso. É tipo um Lemuris de Pandora. Ah, é verdade. Provavelmente é, né? É, R$16,99, tá por R$4,99 esses bichos feios aqui. Ele tá R$15,00 e ele era R$29,00. R$29,99. Olha aqui, ó, Mickeyzinho bonitinho, Dona Novo Chinês. Olha aqui. Dona Novo Chinês aí, é? É. O Simba ou Mufasa? Quem é esse? É o Mufasa. É o Mufasa. Olha quem tá ali do lado. O Tramp. O Tramp. O Vagabundo, da Dama e Vagabundo. O filme novo, né, no caso. É, o Mufasa era R$27,00 e tá por R$12,99. E o Tramp tá quanto? R$14,99 também. Vamos ver. Essa daqui é a orelhinha que eles estavam vendendo agora no momento. E como passou o carnaval, eles tão vendendo por promoção. Então, ó, tá R$7,99 aqui. É essa orelhinha. Nossa, achei fofinha até. Legal. Exagerada, né? Mas... E o preço dela original, eu acho que era tipo R$30,00. Não tem aqui. Mas é tipo isso. Todas as orelhinhas do parque é mais ou menos R$30,00. Sim, gente. É muito caro. Olha essa aqui de florzinha. Legal. Muito fofa. Qual que é essa aí? É do Purino Wine, que é um café. Mano, olha aqui o pezinho do Pato Donald, tá R$2,99. Nossa. Ficou legal? Ficou esquisito. Ficou esquisito? Parece que tem um pato saindo da sua cabeça. Sai da minha cabeça? Ou entrando. Mas tem os pezinhos dele, é muito fofo. E tem o rabinho, você viu o rabinho? Tem o rabinho e a orelhinha em si, é tipo, só a penúlgem dele. É, é muito fofo, adorei. Tá R$2,99, mano. Isso no parque é por aí também, uns R$30,00, não é? R$30,00. Eu acho que é. Caraca. Temos aqui mais orelhinhas. Essa é de noivo, amor. Coloca na cabeça. Você tá de touca. Ai, meu Deus. Tá pronto pra se casar? Sim. Ele tá R$7,99. Olha aqui o preço original, R$27,99. E essa aqui bonitinha? Ah, essa tá linda também, mó. Olha. É, achei fofo. Eu não gostei, foi desse negócio aqui. Ele é pintado e tem umas aplicações. Eu gostei do laço. R$7,99. Olha a bolsinha que o Gabriel achou, gente. É uma bolsinha em formato daquela Mickey Bar, que é um sorvetinho que vende lá no parque. Super clássico. E tá mordido. Quanto que ela é? Ela tá custando R$10,99. Nossa Senhora. Ela era R$20,00. Meu Deus. Dropou pela metade. Diminuiu 50%, mas continua caro, né, filha? É. E abre aí, vamos ver o que cabe aí dentro. O que a pessoa guarda aí dentro? Moeda? Não, literalmente. O que você bota aqui? Nota de dinheiro. Só se for. Tem uns pigentinhos ali, daquelas de colocar na pulseira, que tá R$27,99. E esse aqui da Minnie, ó, mais pertinho aqui, tá R$34,99. Ah, tem a fotinha deles aqui, ó. Sapatinho da Minnie, um chapéuzinho e um ursinho. É, vamos ver. A Mulher Incrível tá R$7,99 e era R$27. Ah, eu amo, eu amo, sério, eu sou apaixonada nessas coleções. Eu tenho a do Coco e tenho a das Princesas. Olha o corpo dela, que bagulho é esse? Ela é elástica, né? Tô no corpo. Ela é elástica. E esse cara aqui, que parece uma topeira? É uma topeira. Ah, tá. É um inimigo, meu Deus do céu, Zabel. Entendi. Não, eu não lembro do filme. Ela achava que era fã. Eu não lembro. Tá, R$12,99 essas figuras colecionáveis aqui. Aí, olha aqui, aqui também tem os bonés, tem camisetas. Vamos ver o que é mais que tem de legal. Olha essa bolsinha. R$29,99. Nossa Senhora, ele era R$65, amor. Quem paga R$65 nisso? Você me desculpa. Ai, boa pergunta. Você me desculpa. Eu não tenho coragem. Ih, esse aqui de baixo é o quê? O que é isso? Sei lá. Uma bruxa? Bizarro, olha aí na etiqueta. Deixa eu ver o valor. Era R$65, tá R$30. Meu Deus, quem paga? Alguém. Eu fiquei até sem palavras. Meu Deus, olha o que eu acabei de achar. É um beisebol hat, só que da fera. Ai, mô. Mô, se você usar isso aqui, eu caso com você. De novo? De novo. Uau. Adorei. Aí, eu sou a bela e você é a fera. Uma coisa que super vale a pena comprar nessa loja são essas mochilinhas, gente. Essas mochilas nos parques são muito caras. Tipo, muito mesmo. Tem uma que é a Rose Gold, que direto ela tá de promoção aqui, mas eu nunca consegui pegar. Que, ó, ela tá custando R$29,99. Mas o preço no parque, gente, R$90 vendido no parque, é que eles vendem por R$30. Então, todo dia você tem que vir aqui, dar uma olhada em quais tem, porque eles sempre colocam uma diferente. Essa daqui é da época do Natal, eu acho ela muito fofa. A mesma coisa com Halloween. As coisas de Halloween agora estão de promoção aqui dentro. Principalmente essas coisas aqui da Haunted Mansion, que é uma atração lá do Magic Kingdom. Então, sempre que você for na Disney, sempre que você vier pra Orlando, vem primeiro nessa loja. Olha o que tem, compra as coisas aqui primeiro e depois você compra no parque. Tem as bonequinhas da Helena. Ela é uma personagem que não tem filme oficial da Disney, mas tem o desenho na TV. Mano, R$4,99, amor. R$4,99? R$4,99 a boneca dela. R$4,99 é bonitinha. Nossa, é original da Disney. Uou, mais bonecas. Olha a Moana, toda articulada. Essa Moana é muito da hora, velho. Tá, R$9,99 a boneca da Moana. Essa daqui é a Branca de Neve. Quanto que tá? Não tem preço a Branca de Neve. Mas deve ser R$9,99 também. Ah, é R$10,99. Ah, tá. Todas as bonecas daqui são R$9,99. Então tem aqui também o Gênio. A Jasmine. Nossa, a Jasmine ficou estranha. Ficou cabeçuda. Ficou uma cabeção, né? Ficou cabeçuda. Você viu o Will Smith aqui? Aham, o Gênio. Muito legal. Ficou a cara dele. E é o que eu falei pra vocês, gente. A gente nunca sabe o que vai encontrar nessa loja. Por isso que é bom, tipo assim, vir várias vezes. Vim com calma. Vim de manhã, vim de tarde. Porque eles ficam repondo coisas diferentes o dia inteiro. Não é tipo assim, ah, acabou as 10 orelhinhas que tem. Aí eles colocam mais da mesma. Não, porque não tem estoque, entendeu? Isso aqui são as últimas coisas que eles precisam vender. Então você nunca sabe o que você vai encontrar. E isso é o legal também. Porque se você vem no dia, você pode dar a maior sorte do mundo. É bom você variar os horários que você vem. Tipo, vem um dia de manhã. Vem outro dia de tarde. Vem outro dia de noite. Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Cara, o Gabriel teve uma ideia genial da gente passar aqui perto dos condomínios. Onde a gente morava quando a gente trabalhava na Disney. Eu sei que a maioria de vocês não me seguia nessa época. Porque tem o quê? Tem quase dois anos que eu trabalhei na Disney pela última vez. Mas eu queria muito mostrar essa área pra vocês, gente. Deixa eu virar a câmera. Olha só, é nessa região aqui que ficam os condomínios da Disney. E agora vocês estão ouvindo um barulho. Que é o barulho daquele ônibus, gente. É o Transdev. Toda vez que você vê um ônibus daquele ali, pode saber que é gente que trabalha na Disney que tá dentro dele. Era exatamente nesse condomínio aqui que a gente morou da segunda vez que a gente trabalhou na Disney. Esse condomínio se chama Chatham Square. E qualquer um pode vir aqui e passar na porta, viu, gente? Mesmo que você não trabalhe na Disney, você pode passar aqui na frente. Você pode dar uma olhada. Você só não pode entrar lá dentro, né? Mas aqui, gente, esses ônibus são de funcionários. Essa daqui era a área que a gente passava quando a gente trabalhava. Aqui é muito lindo. Olha só, o tanto de árvore, de área verde. Aí, ó, ali já dá pra ver o pessoal com as fantasias, né? Que são as roupas do trabalho. Olha lá a roupa da menina, super diferente. Aí o ônibus para ali, as pessoas entram dentro do ônibus pra poder ir pro trabalho e vão. Ó, e esse aqui é um dos prédios que os cast members moram. Tem vários, tá vendo? A gente morava num desse aqui também. Ali dentro tem vários apartamentos e as pessoas moram com pessoas que elas nunca viram na vida. Pode morar até oito pessoas dentro de um apartamento só, gente. É muita loucura. E aí, o que você tá sentindo? Nostalgia total, velho. É muito doido aqui. Muito, muito doido. Legal demais, né? Legal demais. Tem quase dois anos que a gente trabalhou aqui. Eu tava falando aqui no Stories, falei, ah, a gente fez intercâmbio ano passado. É, não foi ano passado. Não foi ano passado. Foi dois anos atrás. Muito doido. E a gente morava, a gente morou junto aqui. Ai, bate aí. A gente morou no mesmo apartamento. Nosso apartamento era só entrar ali reto e a gente chegava lá. Era um apartamento de um quarto, né? Mas é isso, gente. Sei lá, dá muita nostalgia. Eu queria mostrar pra vocês essa parte da minha vida que eu nunca mostrei. Eu morei aqui no segundo intercâmbio. No primeiro eu morei em outro condomínio. Mas é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver a loja da Disney. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do preço. Porque ela é super barata, né? Mas, então, é isso, gente. Não pode mexer na minha franja, que ela tá super bagunçada. Não tá vendo o que eu tô gravando, então nem sei como é que ela tá. Mas é isso, então. Obrigada por ter assistido o vídeo. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. E tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!